A questão da segurança dos foliões que aqui estarão nesse feriado prolongado. A Polícia Militar de Carmo do Rio Claro vai estar atuando dentro aqui do espaço do Carnaval, como em toda a cidade. A gente está aqui com o Tenente, fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto de segurança para o Carnaval, Tenente. Justamente, aproxima-se a maior festividade em todo o Brasil e em Minas Gerais e Carmo do Rio Claro não é diferente. Até porque Carmo do Rio Claro ocupa, no cenário nacional, uma posição de um dos melhores carnavais do Brasil. Então, dessa forma, sabendo nós da Polícia Militar que teremos inúmeros turistas na cidade, foliões que vão vir de toda a região, sim, nós imediatamente já preocupamos no planejamento de forma que todos esses foliões possam sim vir para Carmo do Rio Claro, curtir o Carnaval, certo? Da melhor maneira possível e com total segurança. Para isso, nós já estamos preparando, já preparamos, já planejamos a forma de levar essa segurança para cada folião. De maneira tal que possamos ter quatro dias de festividades aí na total segurança e tranquilidade. Terá o apoio aqui de policiais do Batalhão de Paz, Tenente? Nós receberemos aí o apoio de policiais hoje, do policiamento que vai vir de Alfenas, certo? Que hoje é o nosso, na nossa área central, o nosso comando imediato. E, possivelmente, também estaremos recebendo reforços aí da cidade de Poços de Cauras, por meio da Companhia de Missões Especiais. Mas, obviamente, o mais correto é que nós estejamos recebendo um número de policiais da cidade de Alfenas. Inclusive, também estaremos recebendo uma viatura, que é a mais conhecida como Base Comunitária Móvel, onde poderemos atender as demandas da comunidade, certo? Onde estaremos ali um policial fixo. Enquanto os demais estarão fazendo policiamento no entorno do Carnaval e o policiamento motorizado também de viatura por todas as ruas da cidade. Para o fulião que vai vir para o espaço do Carnaval, deixa o carro em casa, avisa o vizinho, qual que é a dica da polícia? A nossa dica é o seguinte, principalmente carros e motos. Essa onda aí de furtos e roubos dos veículos, nós pedimos aí aos fulhões, principalmente de Carmo do Rio Claro, que moram aqui em torno da área da festividade, que possa deixar o seu veículo em casa, na garagem, certo? Principalmente para esse momento festivo. Por quê? Aqui teremos pessoas de toda a região do Brasil. Certamente, nesse meio dessas pessoas, virão aqueles marginais que aproveitam da ocasião para dar prejuízo alheio. E nós pedimos que com essa medida aí, se todos pudessem nos atender, deixando o seu veículo na sua garagem, a sua motocicleta em casa, isso vai favorecer bastante para que não haja esses arrombamentos. Aqueles fulhões que vinham de cidade de fora, que vinham no seu veículo, ou mesmo pessoas de Carmo do Rio Claro que decidirem por vir no seu veículo, que deixem um local mais visível, um local mais onde há iluminação pública. Esperamos que esse carnaval seja realmente um momento de descontração, um momento de reunião entre famílias. E com isso, que todos sejam descontraiam bastante. A festa é do fulião. A festa hoje não está, a polícia militar estará somente somando no local da festa. Nós desejamos que todo um divirta, que todo um seja tolerante, certo? Se houver um esbarrão, que haja aquele tempinho para pensar antes de reagir. Que não tenha confusão por um simples toque. Porque onde tem muita pessoa, haverá realmente um contato físico. E nós queremos também deixar para cada fulião aí, que nesse período carnavalês, em Carmo do Rio Claro, por ser uma cidade ordeira e uma cidade religiosa, nós não permitiremos que haja ali a falta de respeito no local das festividades. Principalmente com o uso, ostensivamente, no meio de todo mundo, que as pessoas possam estar usando drogas, certo? Ali no meio nós não vamos tolerar isso. Que muitos aproveitam, ah, é uma festa temporária de quatro dias, a polícia vai fazer vistas grossas. Sim, faremos vistas grossas, porque é um momento festivo. Mas uso de drogas, isso aí não haverá vista grossa, nós faremos a prisão, aquele beijo momentâneo, aquele carnaval, amor de carnaval, aquele velho ditado. Nós não vamos aceitar aquele beijo que não haja consentimento da outra parte. É tipo aquele beijo forçado, que acontece muito nesse período festivo. Então esse beijo aí, se houver a denúncia, nós entenderemos, e a justiça também entenderá que haverá a figura do estupro, o crime de estupro. Porque hoje o estupro não é só a conjunção carnal. Se houver uma força, ou forçou qualquer coisa da outra parte da mulher, nós faremos a prisão. Também queremos advertir os foliões que aqui, aqui não é uma cidade litorânea, aqui não é uma cidade de praia. Então, é inadmissível nós ficarmos aceitando aí no meio do povão um pessoal com um folião com pouca roupa, de sunga, de piquinho à noite. Isso aí é inadmissível. Em Carmo do Rio Claro tem os locais apropriados para essa finalidade. Temos a represa, temos alguns ranchos com piscinas e tal, clubes. Então, não adianta querer vir para a festa com a desculpa de estar embriagado e querer ficar com semi-nudez ali, que nós vamos retirar da festividade. Sexo explícito, jamais. Não será permitido no ambiente de festa e nem nos pontos da cidade aqui, certo? Se quem tivesse intenção de praticar algum sexo explícito, de primeiro que estejam prevenidos, certo? Estejam prevenidos aí para que não haja aquela gravidez inesperada. daquele amor de carnaval, quatro dias, o fulião vai embora e ficamos aí com a nossa cidadã carmelitana e com uma cria, vamos dizer assim, entre aspas, com a cria no braço depois, sem saber quem é o pai. Então, se tiver que divertir hoje no mundo moderno, isso aí acontece em qualquer lugar, mas que se precavenham, certo? Que tenham uma prevenção antes. Então, mas também que não seja feito em um local de festividade, porque aí vão passar, vão ter aquele de sabor, de serem flagrados pela polícia militar e serem conduzidos aí por ato libidinoso da conjunção carnal. Então, nós não vamos aceitar isso aqui em Carmo do Rio Claro, por quê? No meio de toda essa festividade, teremos ali pessoas de bem, teremos famílias, teremos famílias tradicionais no nosso município que não vão aceitar de estar vendo aquilo ali simplesmente, ah, quatro dias de festa, podemos fazer tudo. Não. Carmo do Rio Claro vai, depois de quarta-feira de cinza, retomar sua vida normal, sem crimes, acredito, eu creio eu, que isso vai ser um dos melhores carnavais de Carmo do Rio Claro, principalmente no quesito de segurança. Além da permanência da PM no local da festa, viaturas também estarão fazendo a ronda em todos os bairros da cidade. Segundo o Tenente Clemente, as denúncias anônimas em todos os sentidos também serão averiguadas. Qualquer dúvida ou ato infracionário, ligue 3561-1890 ou 190.